Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 10 de junho de 2023, são 8 horas da manhã e a casa caiu para o TRF4, isso mesmo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vira alvo do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça o ministro Luiz Felipe Salomão do CNJ, na verdade ele é do STJ, mas atua como Corregedor do CNJ e ele vai inspecionar o TRF4 e também a 13ª Vara Federal em Curitiba que estão no centro de polêmicas envolvendo o juiz afastado Eduardo Apio o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão vai viajar ao Paraná para inspecionar a 13ª Vara Federal de Curitiba que hoje está acéfala praticamente com a saída de Gabriela Hart até a legueada do Moro ele também fará uma visita ao TRF4 em Porto Alegre os dois órgãos são responsáveis pelos processos relacionados a Lava Jato na região e estão no centro de polêmicas envolvendo o afastamento do juiz Eduardo Apio uma portaria do fim de maio autoriza a inspeção nos dois tribunais fica instaurada a correição extraordinária na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e nos gabinetes dos desembargadores integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para quem não sabe, a 8ª Turma foi aquela que julgou Lula a portaria autoriza o itiva de servidores e magistrados inclusive com possibilidade de recolher celulares das pessoas caso a Corregedoria entenda necessário diz textualmente a decisão intime as pessoas indicadas pelos magistrados auxiliares da Corregedoria Nacional com cópia desta portaria a comparecer presencialmente na data e hora assinaladas e se necessário mediante transporte fornecido pelo órgão cuidando da incomunicabilidade das pessoas que serão ouvidas inclusive com recolhimento de aparelhos celulares ou no caso de absoluta impossibilidade de comparecimento que sejam inquiridas por videoconferência observadas quando for o caso as prerrogativas inerentes à magistratura completa o documento a visita de Salomão deve finalizar os trabalhos segundo o CNJ a data da viagem do ministro ainda está sendo definida o juiz Ápio foi afastado pelo TRF4 sob a acusação de ter telefonado para o filho do desembargador Maluchelli filho do desembargador é sócio de Sérgio Moro e ele teria feito supostas ameaças na verdade é uma interpretação de uma ligação que não tem prova alguma prova concreta alguma de que é do juiz Ápio uma nova perícia diz que a gravação é inconclusiva a polícia federal afirma que em uma escala entre 3 e 4 a chance de ser a voz de Ápio na ligação é 3 no entanto uma outra perícia independente apontou que não se trata do juiz o afastamento de Ápio ocorreu logo após ele afirmar que convocaria o deputado cassado Deltan Dallagnol para depor e que colocaria o advogado Tacla Duran no programa de proteção à testemunha Duran afirma ter sido procurado por um advogado próximo do ex-juiz Sérgio Moro atual senador com pedido de propina para que ele não fosse condenado na Lava Jato no lugar de Ápio está a juíza Gabriela Harder ela porém pediu transferência para Santa Catarina e o substituto de Deltan Dallagnol na Câmara o deputado Luiz Carlos Raul já está na sua oitava legislatura veja só, quatro anos cada uma são oitava, são 32 anos que é deputado, esse sujeito é antigo na política e era tucano inclusive e ele vai assumir o mandato de deputado federal e deve integrar a base de Lula foi uma boa troca para o Lula que foi feita na Câmara dos Deputados com a cassação de Deltan Dallagnol e a PF O Novo Temor do Clã Bolsonaro essa matéria cita que o grande medo nesse momento do clã Bolsonaro é basicamente o celular de Mauro Cid porque tudo que o Bolsonaro fazia estava agendado no celular dele e ali muito provavelmente deve haver indicação de possíveis crimes não só dele como dos filhos e eles estão esperando a Polícia Federal bater na casa deles na primeira hora da alvorada nos próximos dias o temor se espalhou na família a busca e apreensão realizada no mês passado pela Polícia Federal na casa de Jair e Michele Bolsonaro em Brasília deixou os filhos do presidente em alerta total e sob o Lula o preço da comida despenca feijão, carne, frango e arroz reduz preços nos mercados em até 20% economistas já falam em deflação em junho não chega a garantir a picanha e a cerveja como foi prometido na campanha mas a super safra agrícola tem efeito direto na mesa do brasileiro e deputado bolsonarista quer lei para igualar número de livros conservadores e progressistas nas bibliotecas do Rio esse pessoal não tem o que fazer o deputado Alan Lopes do PL apresentou esse pedido e algumas pessoas estão dizendo por exemplo, como é que você vai classificar Machado de Assis? era de esquerda ou de direita? então realmente é algo extraordinário que se queira impor isso a uma biblioteca, só no Brasil mesmo e Brizola, Luiz Carlos Prestes, figuras históricas de esquerda vão voltar a ser homenageados pela Petrobras que não vai fazer só homenagens para a esquerda mas essas pessoas, essas personalidades históricas de esquerda estavam proibidas na Petrobras por Bolsonaro e agora as homenagens vão ser feitas de acordo com o feito da pessoa não com a sua ideologia ou suposta ideologia e a Polícia Federal conseguiu desbloquear o celular do ex-assessor do Lira e ali eles estão achando que vão encontrar muita coisa e o PL pagou mais de 100 mil reais a Braga Neto sobre desculpa que ele estava dando consultoria durante a eleição esse sujeito mamou dinheiro público até cansar e o PL vai ter muita explicação para dar ainda nos próximos anos e o Dallagnol é aconselhado a fugir basicamente é isso o Marco Feliciano diz que é melhor ele fugir porque a coisa está ficando feia para ele e está mesmo, caçado pelo TSE o ex-deputado Dallagnol teve o recurso negado pelo TSE e pode ter que devolver quase 3 milhões aos cofres públicos o ex-procurador da Lava Jato pode fugir o conselho foi dado pelo deputado Marco Feliciano depois de assistir um vídeo de Dallagnol ou seja, a possibilidade de mais esse fugir ela simplesmente reproduz a conduta de Bolsonaro e a provável conduta de Moro em breve e o Sérgio Moro pede que o presidente do seu partido seja réu em ação eleitoral quer dizer, o Sérgio Moro é aquele sujeito que ele consegue a facente ser odiado por todo mundo e agora ele se volta contra o Luciano Bivar que é o presidente do União Brasil boa estratégia Moro, continue assim senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio dia